Fala, meninos e meninas! Tudo bem? Com bastante orgulho que estamos aqui de volta para dar essas aulinhas de geografia para vocês. Como vocês sabem, sou o professor Douglas, professor de geografia de vocês, sou um homem de estatura média, branco da pele escura, cabelos curtos, uso óculos de hastes largas e barba. Então esse sou eu e esse que vai ministrar as aulas de geografia para vocês, meninos e meninas. O Enem, fazendo uma análise sobre o Enem, o Enem então, a parte de geografia, como a gente já havia trabalhado, estamos trabalhando, ela é muito focada nessa parte de problemas ambientais, a parte um pouco física. Esse ano, um pouquinho diferente, teve outras questões aí que entraram, muito ligado à sociologia, à filosofia, então nós temos essa preparação aí também, tá, gurizada? Fazendo análise então da prova de geografia do Enem, ela não vai mudar muito daquilo que a gente já havia estudado, tá? E se tu está evoluindo aí nas questões, pensa o seguinte, ah, não fui chamado, não consegui, né? Mas pensa como se fosse uma fila, tá, gurizada? Vocês estão na fila e essa fila vai andando, então daqui um pouquinho vocês são chamados, né? Que nem fila do banco, hoje muitas vezes nem tem mais banco, né, com os aplicativos, mas pensa como se fosse uma fila do banco. Daqui um pouquinho, né, andou lá a fila do banco e vocês são chamados, tá, gurizada? Pensa assim, partiu passar, tá, gurizada? E vamos que vamos. Então o que nós vamos ver, ó? Ah, deixando aqui para vocês, né, o meu Insta, né, que vocês têm aí alguma dificuldade em geografia, né, ah, professor, não entendi a questão tal, né, quero uma dica, alguma coisa, tá ali, procura lá, Douglas Rubel, tá? Ah, meu e-mail aqui, tá, para vocês também entrarem em contato, certo, o arroba educar do nosso governo, tá, meninos e meninas. Então vamos lá, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver os princípios da cartografia, né, os comentários, então, da prova a gente já fez, tá, meninos e meninas. Vamos entrar, assim, com uma pergunta, né, qual a importância da cartografia para o mundo contemporâneo? O que que aqueles conhecimentos mais antigos, né, aqueles conhecimentos mais clássicos vão fazer parte aí do meu cotidiano, tá, gurizada? A gente tem que ter muita noção aí dessas questões. Olha aqui, ó, vamos já pegar a entrada de sola no mundo contemporâneo, né, tá acontecendo aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, tá, gurizada? Pô, mas o que que tem a ver, né, como é que eu faço leitura de mapas, né, gurizada, leituras clássicos de mapa, ó. Nós temos o mapa 1 lá, que é um mapa histórico, né, que seria do Império, né, russo. Olha lá, ó, a gente vai conseguir mostrar agora qual o tamanho do Império Russo, certo? Ele teve fases aí do Império Russo. Então a gente vê que justamente aquelas áreas que estão sendo questionadas, né, são sendo ocupadas pela Rússia, invadidas, elas já fizeram parte aí do Império Russo, tá, gurizada? E no mapa 2, ó, no mapa 2 a gente tem exatamente isso também, né, o território da Ucrânia, né, sobreposto aí ao que seria o Império Russo. A gente vê que justamente a área da Ucrânia, ó, que seria, até vou botar o meu dedinho aqui, ó, essa área quase toda, tranquilamente aí, mais de 80% do seu território, fazia parte, então, desse Império Russo, tá, gurizada? Então isso é importante, pô, são mapas, né, são leituras, como é que eu faço essas leituras, tá, gurizada? Já o mapa 4, ó, mostra exatamente aonde nós estamos tendo as principais bombardeios, os principais frontes aí, as principais frentes de batalha, tá, gurizada? E aí então nós temos as explosões relatadas, né, que hoje em dia as guerras são muito ligadas à aviação, drone, né, são coisas mais modernas, né, então olha só, quase todo o território da Ucrânia, né, mostra, demonstra que sofreu alguma explosão, né, teve alguma questão aí relacionada à guerra, tá, gurizada? Isso aqui é leitura de mapa, né, tá faltando algumas coisas, olha aqui uma coisa que apareceu, ó, né, a escala, certo? Então o que isso quer dizer? que essa barrinha equivale a 320 quilômetros, né, se eu pegar essa barrinha aqui e colocar no mapa, seria o 320 quilômetros que eu estaria percorrendo no terreno real. Então tem algumas coisas que a gente tem que aprender, né, ou reaprender a ler, tá, gurizada? Vamos dar então um pouquinho, ah, só voltando aqui um pouquinho, ó, esse mapa 3, ó, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS, né, a famosa União Soviética, tá? Então olha aqui, ó, mostra que muitos desses países que fizeram parte, né, do Império Russo, né, depois eles conquistaram as suas independências, né, e aí é história, não é geografia, tá? Geografia fica com um espaço, né, o espaço geográfico. Mostra que depois eles voltaram, né, para essas repúblicas socialistas, né, o Cazaquistão, o próprio caso da Ucrânia, né, então vai formar aqui esse leste europeu, a famosa cortina de ferro, tá, gurizada? Então esse mapa aqui mostra exatamente isso, né, é um mapa que a gente pode ver, pode discutir aí alguma questão, tá, meninos e meninas, ó, aqui tá um mapinha para vocês sobre isso aí. Vamos dar continuidade então? Vamos começar pelo, parece uma coisa meio redundante, né, vamos começar pelo começo, tá? A cartografia, então, ela é baseada nas diferentes representações da superfície terrestre. Cartografia, né, essa parte de leitura de mapas, né, seria essa forma aí de eu expressar o território, tá, gurizada? Mostrar, né, desenhar com várias informações aquele território ali. E aí nós vamos ter tipos, né, formas de desenhar isso aí, mapa. Então a representação plana, né, da superfície terrestre, seria um genérico, vamos dizer assim, ah, né, mapa, certo? E aí então a partir dessa nomenclatura nós vamos ter algumas questões aí de escala ou outras coisas, tá? Então carta, por exemplo, carta que a gente fala do exército, né, são cartas, cartas topográficas ou cartas do exército, são consideradas então os mapas mais detalhados, né, então, pô, se tu tá na guerra, tu precisa de um detalhamento muito grande do teu território, tu precisa saber o que que tá rolando, o que que tu vai encontrar, certo? Então tu precisa ter muita, muito detalhe desse território, tá? Planta já é uma área muito limitada com altíssimo grau de detalhamento. Onde é que a gente vê planta muitas vezes? É, dos, de uma casa, né, de um apartamento. Então isso é planta, planta então é uma área muito pequena com bastante grau de detalhamento, né, a gente recebe aí esses folders, né, relacionado à venda de algum imóvel, vai ter essa planta aí com muito detalhamento, aonde a porta abre, até que grau ela vai, aquela coisa toda. E já um croquis é sem escala, né, não possui padronização, é só uma relação aí que nós temos. E aí justamente aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, esse de baixo aqui é um croquis, né, o que que nós temos a informação aqui, ó, cada quadradinho daqueles ali equivale a 10 milhões de habitantes. Então tu tem áreas, né, super grandes, né, com pouca pessoa, né, nós temos aqui, por exemplo, essa ilha aqui que seria a Austrália, quase não tem habitante, e ela é super grande, olha aqui, ó, como é que ela aparece, bem pequenininha, certo? Ó, a China já aparece com um território super grande, tá, gurizada. Os Estados Unidos, ó, né, com um território relativamente moderno aí, pequeno, né, entre outras coisas. Já o Brasil, que nós sabemos que é um território muito grande, olha o tamanhinho que ele aparece, né, bem diferente daquilo que a gente vê, né, entre outras coisas. Tá, meninos e meninas, vamos dar uma continuidadezinha aqui e vamos entrar sobre a escala, tá, gurizada. O que que a gente tá vendo aqui? Nós estamos vendo o quê? Existe proporção nesses tamanhos aí? Será que uma formiga do mesmo tamanho de uma pessoa? Não tem proporção, certo, gurizada. Então, o que que vai acontecer aqui, ó, escala, tá, gurizada. Eu preciso ter essa proporção, saber o que que tá rolando ali, tá. Então, a escala geográfica, ela indica quantas vezes, né, como que eu fiz pra caber aquele terreno, né, o desenho daquele terreno na minha folha, tá, gurizada. E aí, então, nós vamos ter o cálculo de escala, tá, gurizada. São três cálculos, quando ele pedir, ah, eu quero saber a distância real no terreno. Então, é a escala vezes, né, não é versus, desculpa, vezes a distância que tá no papel. Então, a escala é 1 para 25 mil, então é 25 mil vezes, e a distância é 3 centímetros, vezes 3, tá, gurizada. Então, a escala vai dizer essa questão aí, 1 para 25, Então, é 1 centímetro para 25 mil centímetros no terreno, ou na área, certo. Uma coisa importante, escala não tem unidade. Isso quer dizer, eu posso colocar ela em quilômetro, eu posso colocar ela em metro, centímetro, milímetro. Então, quem vai escolher é justamente a pessoa que está fazendo o mapa, tá, gurizada. E aí, então, ela pode ser representada, né, e aí a gente vê, e é importante a gente entender, que ela pode ser representada de duas maneiras. Como, né, essa parte de matemática, né, que seria 1 para 25 mil, então eu divido aqui, né, 1 centímetro para 25 mil centímetros no terreno. E a escala gráfica, tá, gurizada, aqui, ó. Cada barrinha dessas aqui tem 250, 250 metros, ó. Então, cada pedacinho desses aqui equivale a 250 metros, né, está colocado ali. Então, eu pego essa barrinha, aqui, por exemplo, é 4 dedinhos, tá, 4 dedos meus. Se eu chegasse no mapa e colocasse 4 dedos, seria 250 metros que eu teria que percorrer no terreno, tá, gurizada. Então, isso é escala. Escala é quantas vezes eu diminuí. Uma coisa importante, que muitas vezes acontece, tá, meninos e meninas, é escala grande e escala pequena. Quanto maior esse número aqui, certo, menor vai ser a escala. Porque se eu dividir o 1 por 25 mil, vai ser um número pequeno. Se eu dividir o 1 por 50 mil, vai ser um número menor ainda, tá, gurizada. Mas é importante a gente entender o seguinte, quanto menor a área, quanto a área for pequena, por exemplo, do tamanho de uma cidade, tá, maior vai ser a minha escala. Mais perto de 1 para 1 eu estou, tá, gurizada. Então, por exemplo, 1 metro para 1 metro. Não tem como eu fazer um mapa de 1 para 1, né, 1 metro por 1 metro. Não é usual, né, imagina o tamanho do papel que eu vou ter que ter. Não tem como, tá, gurizada. Então, quanto maior for esse número, menor vai ser a minha escala. Tá, meninos e meninas, isso tem que ficar importante. Maior a área, quanto maior for a minha área, né, maior eu abranger aquela área, né, por exemplo, o tamanho do Brasil. Vou fazer um mapa do tamanho do Brasil, a escala vai ser pequena. Tá, gurizada. Então, eu tenho muita área e vou ter uma escala pequena. Se eu tiver uma escala grande, né, uma escala 1 para 1 mil, por exemplo, eu vou ter uma área bem reduzida e aí eu vou conseguir ter mais detalhamento. Tá, meninos e meninas? Isso é importantíssimo a gente entender. É como se fosse um zoom, né, que eu puxo ali um zoom, entro e consigo detalhar melhor o meu território, né, ou a informação que eu quero passar, tá. Importantíssimo, tá, meninos e meninas? E agora eu vou mostrar para vocês, é a localização. Isso aqui é localização, tá, meninos e meninas? A gente usa como localização, ele está norteado. A gente até tem um ditado aqui no Rio Grande do Sul, né, quando a pessoa está um pouco fora do ar, ela desnorteou, né, ela perdeu o norte. Quando eu tenho o norte, eu estou conseguindo me localizar, principalmente pelo norte, né. A gente usa os astros, né, para poder... O Sol é um deles, né, o Sol sempre nasce no leste, espero ele ou nascer ou se... Se... O pôr do Sol, né, então ele nasce no leste, vai para o oeste, então é sempre essa maneira. Se ele nasce no leste, é só eu virar a minha direita ali e apontar meu rosto a 90 graus e ao norte, tá, gurizada. Aqui no Sul, por exemplo, a gente pode utilizar o Cruzeiro do Sul, né, como orientação dos astros, né. O Cruzeiro do Sul, ele aponta para o Sul. Então, se ele apontou para o Sul, né, as costas dessa pessoa, que, por exemplo, está aparecendo, estaria para o Sul e ele, né, era só virar aí 180 graus, se ele precisa ir para o norte, aquela coisa toda. Aqui a gente só está dando rumo, tá, meninos e meninas. Só mostra o rumo. Ah, eu estou na cidade X e preciso ir para a cidade Y. E ela fica a leste dessa cidade. Então, se eu souber o norte, pela Rosa dos Ventos, eu consigo saber os outros pontos cardeais, tá. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um dos instrumentos mais antigos que a gente tem, tá, gurizada, que é a bússola, ó. Aqui está a bússola, eu acho que a gente consegue mostrar, né. Ela vai sempre mostrar, ó, para o norte, deixa eu ver se eu consigo vir mais para cá. Então, ela sempre vai mostrar para o norte para vocês, ó. Certo? Vamos ver aqui, ó lá, a gente sempre vai conseguir mostrar para o norte, ó. Então, essa bússola aqui, ela é bem tranquila, né, de a gente conseguir colocar. O mapa, então, para a gente ler, a gente tem, ó lá, tem o vermelhinho, ele está, se eu movimentar ela, por exemplo, ó, daqui um pouquinho ela volta para aquele mesmo lugar, ó. Ela custa um pouquinho, né, porque ela é bem simples, né, mas, ó lá, mostrou para o norte, certo? Agora eu vou distanciar aqui. Então, ela mostrou para o norte, tá, gurizada, ela mostrou para o norte. E ao mostrar para o norte, então eu sei os outros pontos, tá, meninos e meninas. Então, a bússola, né, é o sistema de orientação mais antigo que nós temos, tá, gurizada, né? Ela tem ali a sua precisão. Aqui está a partes da bússola, né, como eu trouxe para vocês. Muitas vezes pode aparecer aí para a gurizada, né? Então, a agulha, né, dessa nossa bússola, ela vai apontar para o norte, tá, meninos e meninas. Então, aqui eu tenho que, isso aqui é fundamental. Querem ler uma carta, quero ler um mapa, eu tenho que nortear esse mapa. Então, eu tenho que saber o norte do mapa com o norte da Terra, né, o norte geográfico, tá, meninos e meninas. Então, norteei, eu consigo fazer toda a leitura daquele mapa. Para eu nortear, eu tenho que ter um equipamento que me diga onde é que é o norte. E aí está ele, né, a bússola é o mais clássico de todos, tá, gurizada. E aí ela tem algumas escalas, né, algumas tem algumas outras questões. Mas o principal dela, tá, gurizada, é dizer onde é que é o norte para eu orientar esse meu mapa. Tá, meninos e meninas. E aqui está algumas figuras, né, orientação pelos astros, né. Se usava muito essa orientação para navegação, né, a distância, quantos graus, tá, esse meu astro. Então, eu conseguia dizer, né, a localização que eu estava no ponto da Terra, tá, meninos e meninas. E ali, né, a rosa dos ventos, clássica, né, apontando para o norte. Aí, seus pontos cardeais, seus pontos colaterais, tá. Entre os pontos, então, são quatro pontos, ela utiliza a geografia do corpo, tá, gurizada. Então, para frente fica o norte, né, foi se convencionar do norte, né. Então, o leste, o oeste e o sul, a gente já consegue entender eles como sendo dessa maneira aí. Tá, meninos e meninas. Essa é a bússola, essa é a forma de orientação. Importante a gente entender. Orientação. Eu estou orientando, me orientando, entendendo aonde é o norte. Tá, meninos e meninas. E aí, nós entramos hoje, com o advento da tecnologia, a gente criou, então, algumas linhas imaginárias. Elas não existem, né, acabei de dizer, elas são linhas imaginárias. O ser humano, então, imaginou essas linhas para poder se localizar, certo. Esse é o sistema de localização, a latitude e a longitude. Primeiro, nós temos linhas, tá, gurizada. Essas linhas aí, elas partem de um início, né. Então, a latitude, né, que seria os paralelos, eles partem do Equador. Então, o paralelo 30, desculpa, o paralelo zero é a linha do Equador, tá. Então, começa dessa maneira aí. Então, eu começo a fazer as minhas leituras, né, do zero. E esse zero, então, no paralelo, é a linha do Equador, tá, gurizada. É o maior círculo que nós temos aí na Terra, certo. Então, a linha do Equador separa o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte, tá, gurizada. Latitude é a distância que essa linha, ó, cada linha dessas tem uma distância em graus do Equador, tá, gurizada. Paralelo 30, ele está a 30 graus do Equador, tá, gurizada. Então, ele é paralelo 30. O que que, toda essa linha aqui, ó, eu acho que a gente está conseguindo ver, toda essa linha aqui, ó, é 30 graus, tá, gurizada. Se eu tiver aqui, é 30 de latitude, 30 de latitude, 30 de latitude, 30 de latitude. Quem vai me dizer aonde eu vou cruzar esse 30 vai ser os meridianos, vai ser um meridiano, tá. Principal meridiano que nós temos é o meridiano de Greenwich, tá, gurizada. Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, então, é o marco zero, é a partir do meridiano de Greenwich que eu vou ter essa longitude. Então, a longitude medir se eu estou a leste ou a oeste e a latitude se eu estou a norte ou a sul, tá, gurizada. Então, se eu estou no paralelo 30, mas eu preciso, nesse paralelo, estar na longitude 20, ó. Então, ele vai dar um pontinho exato que nós temos no planeta. Seria mais ou menos como a gente fazia antigamente, que era jogar, jogar batalha naval, né. Então, batalha naval, eu botava, né, uma linha e uma coluna. Só que, em vez de eu chamar de linha e coluna, eu vou chamar de latitude e longitude. Latitude, norte, sul. Longitude, leste e oeste. Tá, meninos e meninas? Isso aqui é localização. Eu tenho que ter esses dois números para me localizar no planeta, tá? Eu sou obrigado a ter isso. Aqui está esse globinho que eu mostrei para vocês, né. E aí eu trago para vocês o globo, justamente para mostrar isso, ó. O globo, então, ele vai ter uma latitude e uma longitude. Olha que legal, né. Se eu não me engano, é assim, tá. Então, o globo vai ter essa latitude e essa longitude, ó. Dessa maneira. Vamos supor, vamos ver que latitude e longitude é essa aqui, ó. A latitude zero, né. Então, 10, 20, 30, ó. Então, eu estou no norte, na latitude 30. Vamos ver aqui, nessa longitude aqui, vamos ver qual que é essa longitude. Né, eu acho que eu não estou conseguindo ler aqui a longitude. 90 graus, ó. 90 graus, certo? Então, a longitude de 90 graus, ó. 90 graus com 30, 10, 20, 30. Vai dar mais ou menos nessa região aqui. Mais ou menos não, vai dar nessa região aqui, ó. Bem pertinho. O que é isso? Com China, ó, né. No oeste chinês aqui, certo. Então, é essa maneira aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá. Então, eu tenho isso aí. Eu tenho que cruzar esses dados, certo. Latitude e longitude. Eu tenho que cruzar eles para eu saber a localização. Tá, meninos e meninas? Mas, quando a gente faz um mapa, nós temos problemas a ser equacionados, tá? O principal deles é as deformidades, tá, gurizada? Então, quando eu faço um mapa, eu tenho três formas de seguir. Ou é cilindro, ou é cônico, ou é plano, certo? O cilindro é como se eu pegasse essa minha bolota aí e colocasse ela, desenhasse ela através do cilindro. Cone é como se eu colocasse um chapéuzinho ali em cima dele. E o plano é uma folha, né, que toca um pano, um ponto só. E aí tem as propriedades, né, equivalente. Não altera as áreas. Então, quando eu tenho a propriedade equivalente, ela não vai alterar as áreas. Elas vão ficar desenhadinhas conforme for. Conforme, né, não deforma os ângulos nem as formas, mas altera conforme o distanciamento da linha do Equador. Então, o conforme, quanto mais perto, mais longe, desculpa, da linha do Equador, mais perto do polo, maior vai ser a minha deformidade, né, vai aumentar essa área, né, pra mim poder caber na minha, no meu papelzinho, tá, gurizada? Aí a equidistante, né, que os comprimentos e as escalas, elas tentam se colocar iguais. E a filática, né, não conserva ângulo, não conserva comprimento, né, mas a conservação das propriedades. Então, ele tenta conservar o máximo possível de propriedades, tá? E aqui, ó, trago pra vocês as projeções mais usuais que nós temos. Projeção de Mercator, que é a clássica, certo? Mercator, então, foi um dos primeiros cartógrafos que a gente teve. E aí ela é conforme. Olha só o clássico, né? O tamanho, vou invadir aqui a tela, ó, a Groenlândia, tá, gurizada? A Groenlândia parece gigantesca, ela parece do tamanho do Brasil, mas na realidade ela é bem menor do que o Brasil. Então isso aqui é conforme. Quanto mais perto do polo, maior vai ser a área que eu vou ter. Olha só o tamanho lá. Olha o Brasil, né, em relação à Groenlândia. Gigantesca, tá? Muito grande, tá, meninos? Agora eu tenho a equivalente, que é a de Peters, aqui do lado, já mostra exatamente o real tamanho. Aqui é a área, tá? Ele vai preservar a área. A Groenlândia é bem menor do que o Brasil, certo? Vai distorcer, né? Não vai ser aquelas formações, mas ela vai distorcer. Já a filática, né, como eu falei pra vocês, ela vai tentar encaixar, vai distorcer um pouquinho a área, vai distorcer um pouquinho os ângulos, pra tentar harmonizar isso aí. E a projeção de Robson vai mostrar isso aí, tá, meninos e meninas? Importantíssimo. Nos dias de hoje, né, nós não só utilizamos isso, então nós temos algumas outras questões. Por exemplo, satélite, tá, gurizada, e essas imagens aqui eu vou deixar pra vocês justamente pensarem como que hoje em dia, né, essa cartografia pode mostrar pra vocês. E eu trouxe, pra quem quiser, né, perceber, ver mais imagens sobre essas, eu trouxe um QR Code aqui pra vocês, tá, pra fazer a leitura aí dessas imagens, né, observar essas imagens, entender um pouquinho mais como é que funciona aí essas imagens, tá, gurizada. Então, entra nesse QR Code aqui, dá uma olhadinha, né, vai atrás aí dessa informação, que nós, num futuro próximo, na próxima aula, né, não no futuro próximo, na próxima aula a gente vai ver como é que essas imagens aqui são obtidas. Aí tá o QR Code, tá, gurizada. Vamos ficando por aqui, né, essa foi a primeira aula, foi uma aula um pouquinho densa, um pouquinho rápida. As outras aulas também a gente vai trazer mais interatividade com vocês. Tá, gurizada, aí partiu passar! Tá, gurizada, aí partiu, né, 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 partiu, né,